Olá, bom dia. Meu nome é Expedito Alves, dono do canal. Queria agradecer aqui a sua participação. Aproveita que você que é novo agora, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários, seus likes, seus dislikes aí. Isso é muito importante para a evolução do canal. E nós usamos esse canal aqui para a divulgação dos nossos produtos. São antenas de RF, antenas profissionais para sistemas celulares, sistemas de rádio comunicação, rádio comunitária, antenas dual band. Cargas de RF, cargas com amostra de sinal, cargas com saída atenuada de 30 dB, potências de 50 watts até 500 watts nas cargas de RF. Balloon Z1 T1s, kits educativos destinados a cursos técnicos de engenharia com gravadores PIC. E queria também agradecer aqui a sua participação no canal. Já somos mais de um milhão de visualizações dos vídeos, e as críticas são sempre bem-vindas para a evolução do canal. E queria também agradecer por você perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos. Um abraço, estamos juntos aí. Valeu gente. Sempre em evolução. Quem fica parado a onda leva. Um abraço, até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço, um abraço, um abraço.